Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com ele rapaziada, o controverso No Man's Sky. Já fazia um certo tempo que eu não trazia esse jogo aqui pra vocês e hoje estou trazendo porque saiu uma grande atualização chamada Next, que trouxe várias novidades e eu vou mostrar essas novidades aqui pra vocês. Vocês já estão vendo aqui que o jogo está em terceira pessoa né, o que já é uma grande novidade. Lembrando que essa atualização saiu agora no dia 24, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, mas provavelmente vocês estão vendo o vídeo no dia 25. E no dia 24 também é o lançamento do No Man's Sky para Xbox One, vejam só rapaziada, um jogo que era previamente exclusivo, agora também será lançado, aliás, foi lançado agora para Xbox One. Dito isso galera, essa atualização trouxe várias novidades, trouxe melhorias gráficas consideráveis, trouxe aqui a possibilidade de visão em terceira pessoa, trouxe a possibilidade de customização do personagem, vou mostrar tudo isso pra vocês, mas o supra sumo, a cerejinha do bolo na verdade é o multiplayer né, a gente sabe que o No Man's Sky foi anunciado como um jogo que teria multiplayer desde o seu início, coisa que a gente sabe que não aconteceu, não é mesmo pessoal da Hello Games? Mas aí acabaram que eles colocaram aquele multiplayer com aquelas luzes né, você encontrava outro player, era um ponto de luz bizarro que eu já trouxe aqui pra vocês, inclusive caras, eu tenho uma playlist gigante com mais de sei lá uns 100 vídeos de No Man's Sky que eu trouxe pra vocês aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida lá. Eu tenho mais de 80 horas de No Man's Sky se eu não me engano, é bastante tempo nesse joguinho aqui, mas enfim galera, agora dessa vez eles trouxeram um multiplayer, no qual realmente você pode jogar com os seus amigos, você pode encontrar, visualizar ele e fazer coisas pelo mapa, você poder viajar, as coisas normais de um multiplayer, agora a gente pode fazer teoricamente No Man's Sky e eu vou testar isso com vocês. Então primeiramente caras, vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem um menu rápido, eu demorei um pouquinho pra achar isso aqui, direcional pra baixo a gente tem um menu rápido, onde a gente pode por exemplo fazer alguns emotes, você encontrou lá o carinha, vai dar um oi pra ele, faz um emotezinho aqui, olha só, temos alguns disponíveis, esse aqui que eu não entendi muito bem, acho que eu tô morrendo sufocado, beleza. E é aqui também, no menu rápido, que você entra aqui em utilidades e você pode mudar o seu ângulo de visão pra primeira e terceira pessoa. Eu tô mostrando porque eu demorei um pouco pra achar e eu acho que muita gente também vai ter uma certa dificuldade, então tá aqui. Tô numa estação espacial, vocês viram que eles mudaram aqui o visual da estação espacial, e caraca, eu não tinha visto usar o turbo em terceira pessoa não, mas olha só, tô numa estação espacial, eles alteraram bastante o visual das estações, como vocês podem ver aqui, e é nessas estações que a gente pode alterar o nosso visual. A gente encontra um terminalzinho desse aqui, deixa eu acessar, beleza. E aqui a gente pode escolher a nossa raça, eles têm algumas pré-definidas aqui, né, a gente pode ir trocando, deve ser muito estranho você usar uma dessas raças aqui bizarras, mas tudo bem, tá aqui, ó, e você tem as pré-definições de raça, então você pode escolher aqui entre alguns modelos pré-definidos. Eu vou passar todos aqui pra vocês darem uma olhada, rapidamente nesses aqui. Eu não vou passar em todos, todos, né, mas só pra gente ver pelo menos aqui os humanos, que são chamados de anomal... Caraca, parece um Big Daddy do Bioshock, mano. Vou botar esse aqui, gostei. Porque a gente pode alterar a cabeça, tipos de cabeça também. A gente pode mixar, na verdade, todos esses elementos. Então temos um nível... Marca? O que que é isso? Ah, é tipo a textura, né? É tipo a textura do capacete. Ó, interessante. É um nível de customização até que bem grande pra esse tipo de jogo aqui. Pode mudar o torso também, o estilo. Eu vou deixar meio que do jeito que tá aqui com esse pré-definido, pra gente não perder muito tempo nisso. Porque eu ainda tenho coisas pra mostrar pra vocês. Mas tá aqui, ó. Você pode customizar o seu personagem pra você não ficar irmão gêmeo dos outros caras que você vai encontrar. Uma coisa que eu achei estranhíssima, caras, é o seguinte. Eu já dei uma voada aqui só pra dar uma olhada e tal. Realmente o visual deu uma melhorada boa. E quando eu fui olhar os meus recursos... Olha só. Exotrage. Quando eu fui olhar os meus recursos... Da nave, por exemplo. Ou da minha multi-ferramenta. Vocês vão notar que tem isso aqui, ó. Tecnologia obsoleta. Isso aqui, caras... Eu não entendi muito bem por que que eles fizeram isso. Porque, na verdade, eles tiraram alguns elementos que existiam. Por exemplo, vocês tão vendo aqui cobre... É... Erox, sódio... E tinham vários outros elementos. Eles substituíram alguns elementos. Colocaram alguns novos. E removeram outros que tinham anteriormente. Então, por exemplo. Eu não sei se tem titânio. Pode ser que tenha. Mas eu me lembro que eu deixei a minha nave cheia de titânio. E não tem titânio aqui. E apareceram essas tecnologias obsoletas. Assim como também... Melhorias da nave. Eu não tô vendo aqui algumas que eu tinha feito anteriormente. E aí diz ali, ó. Uma tecnologia corrompida por interferência do Atlas. Pode ser reciclada para obter componentes úteis. Beleza. Eu vou botar aqui, ó. Reciclei. Ok. E basicamente isso. Multiferramenta. A mesma coisa. Olha só. Eu tinha muitas modificações da minha multiferramenta. Algumas delas que melhoravam mineração. Outras que melhoravam combate. E aqui tem a mesma coisa. Todos esses slots que vocês estão vendo aqui com essa tecnologia obsoleta. Eu tinha alguma coisa instalada aqui. E quem jogou o Nomin Sky provavelmente vão ter vários desses também. Então eu vou desmontar alguns aqui. Eu não sei se essas tecnologias vão ter que ser reconquistadas. Se você vai ter que pegá-las de novo. Que eu acharia uma puta sacanagem, né? Porque a gente jogou pra caramba pra pegar e você tem que pegar de novo. Ou se realmente elas foram anuladas pra simplificar a gameplay. Ou se elas foram substituídas. Pode ter essas três opções. Eu vou dar até uma pesquisada depois. Pra saber exatamente sobre isso. Uma coisa importante. Eu não sei se eu falei com vocês já. Dá pra gente criar a nossa base agora em qualquer lugar. Qualquer planeta. Não precisa mais ser um planeta específico. Você pode criar em qualquer lugar. E você tem o tamanho da sua base muito aumentado. Você tem vários novos tipos de coisa pra você colocar na sua base. E você também pode criar uma base bem maior em relação à atualização anterior. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pro menu principal pra mostrar pra vocês como funciona o multiplayer. Beleza? Simbora. Então galera, menu principal. Agora a gente tem duas opções aqui, ó. Entrar no jogo entre uma sessão com amigos ou exploradores aleatórios. Ou jogar normalmente, caso você queira o single player. Então tá aqui o meu arquivo de 86 horas. Não acredito que eu joguei 86 horas no Man's Sky, caras. Mas enfim. Eu posso entrar aqui. E eu entrando nessa sessão, os meus amigos podem entrar junto comigo no momento que eles quiserem. Ou então eu posso colocar aqui, entrar no jogo, entrar em uma sessão previamente criada. Tem algumas, tem três só na verdade aqui. Tem o... Ó, essa aqui tá 1 de 4. Aqui já tem 4 de 4, que é o máximo de 4 players por sessão, tá? E aqui também 1 de 4. E eu posso entrar em um jogo aleatório. No qual eu coloco aqui, ó. Carrego o meu jogo salvo. E eu acho que ele vai buscar alguém que esteja jogando. Ou um grupo que já tá jogando. Ó, tá entrando numa sala. Vamos testar aqui. Conectando. Bom galera, olha só. Acabei de entrar na sessão do cara. Ele tá ali em outro planeta. Tá bem longe. Eu posso marcá-lo. E a gente parte em direção ao cidadão. Então eu vou deixar todo o caminho aqui pra vocês. Porque ele também pode sair do planeta, né? Espero que ele fique lá esperando a gente. Eu acho que é uma pessoa só que tá aqui nessa sessão. E na verdade, assim, eu fico curioso. É... Pra pensar o que a gente pode fazer no multiplayer em No Man's Sky, né? A gente sabe que não existe muito combate contra inimigos em No Man's Sky. E que os inimigos são bem fáceis até pra você matar sozinho mesmo. Então eu acho sinceramente que isso aqui só vai ser mais bem aproveitado. É... Por amigos mesmo, sabe? Você quiser andar junto, explorar o planeta junto. Você ir conversando e tal. Uma exploração com pessoas que você não conhece. Tipo, você só chegar lá e... Né? Eu não sei se você vai ter muita coisa pra fazer. É o legal também que dá pra você visitar a base dos outros players. Então, tipo assim, o cara tá lá na base dele. Ele te chama, você pode ir lá direto. E facilitou bastante esse método, né? Antigamente era um pouco mais difícil. E ele tá bem distante. Faltam 38 segundos. Eu vou deixar toda a viagem pra vocês. E uma coisa interessante, aproveitando que a gente tá viajando aqui. O combustível que a gente usa pro propulsor é um combustível diferente agora. Eu lembro que a gente podia carregar com carbono. A gente podia carregar com titânio e com vários outros elementos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, inclusive. Agora, ó, a gente... Cadê, ó? A gente carrega com tritio. Pelo menos eu não me... Eu posso estar enganado, tá, galera? Porque já faz um tempo que eu não jogo. Mas, pelo que eu me lembro, a gente não carregava com isso desde a última atualização. Eu lembro que a gente podia carregar com carbono, por exemplo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Mas, enfim. Opa, deu um lagzinho aqui. Tá, cheguei. Tô chegando próximo do cidadão. Vou chegar pousando ali do lado dele. Espero que ele esteja em atividade, né? Que ele esteja fazendo alguma coisa. Entrando na atmosfera. Isso, cara, é o que tinha que ter no No Man's Sky desde o início, sabe? E, mano, qual que é a pegada... Ó, vou pousar do lado dele, ó. Qual que é a pegada de você chegar no planeta e você não encontrar nada, não encontrar ninguém, sabe? Tipo, pelo menos a possibilidade de você encontrar alguém. Aqui não, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Olha lá, tá ali, ó. Mozopiuk. Ô, mano, tá se escondendo de mim, véi? Fala aí, meu brother. Tá querendo roubar minha... Ah, véi, olha só. O humano é fogo, né? Já chegou querendo roubar minha nave. Saudações, irmão. Como é que você tá? Tem chat por proximidade também, tá, galera? É porque eu não tô usando o chat aqui, porque como eu tô gravando... Ô, meu brother, vai me ignorar, vai entrar na nave, vai embora? Eu não acredito. Eu vim de outro planeta pra te ver aqui, meu irmão. Desce aí rapidão, pô. Vamos bater um papo. Desce aí, meu querido. Caraca, véi. Pelo amor de Deus, hein? Chega a visita em casa. Você não vem nem dar boas-vindas. Eu não consigo acreditar nisso. O que que tá aqui em cima? Ah, ele aqui, ó. E aí, meu brother? Como é que você tá? Tudo tranquilo com você? Ele tá com a roupa padrão. O que significa que provavelmente ele ainda não sabe trocar de roupa. E eu acho que ele tá querendo estabelecer uma base aqui, hein? Irmão. Ó, tá minerando. Tá minerando. Deixa eu ver como é que fica a minha arma aqui. Calma aí. Tá, tem que sair dos emotes. Cadê o cara? Caraca, véi. Tu corre muito, véi. Deixa eu ver se ainda tem o macetinho da arma. Ah, tem, ó. Em terceira pessoa é maneiro você ver isso, hein? Eu lembro que também no trailer que eles mostraram, a nave também ficava em terceira pessoa. Ainda não testei. Ô, meu brother. Tu tá me ignorando mesmo, véi. Eu vim de outro planeta. Rapaz, mas você é brincadeira, hein? Queria fazer uma amizade. A gente, pô, explorou os planetas juntos. Ah, tem o modo foto também, ó. Vou tirar uma foto com o meu brother aqui. Salva. Beleza. E aí, a gente tá aqui, né? No planeta. Vamos dar uma escaneada. Uma coisa que eles mudaram realmente é que os gráficos estão bem melhores, caras. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Até porque esse planeta é meio feio também, né? Ele é meio morto. Mas, realmente, a iluminação melhorou bastante, o nível de texturas. Tá dando uma carregada nas texturas aqui agora, ó. Mas, quando a textura tá full carregada, eles deram uma melhorada boa. Porque o No Man's Sky era um jogo bem lisão, né? Caraca, o cara some, véi. Cadê tu, irmão? Caraca, véi. E tá aí, ó. O cara lá explorando o planetinha dele. Ó, dando porrada. E é isso aí, rapaziada. Basicamente, esse é o multiplayer de No Man's Sky. Claro que dá pra gente fazer mais coisas caso a gente esteja com os amigos. Puxar um carro aqui, dar uma brincada e tal. Mas, basicamente, quando você encontra um estranho num planeta, é essa situação que a gente acaba tendo. Olha só. O cara tá lá de boa. Eu acho que ele é bem iniciante, né? Iniciante. Bem iniciante. Porque ele tá meio perdidão no planeta. Mas, enfim, rapaziada. Basicamente, essas foram as grandes novidades. Eu tô pensando em fazer uma live com o multiplayer pra jogar com vocês, tá? Então, provavelmente, essa live pode acontecer hoje, quando você tá vendo esse vídeo, que é no dia 25 que você tá vendo. Ou um dia após, ou nessa semana que vai seguir agora. Então, fiquem ligados aí. Me sigam no Twitter, que eu vou avisar quando eu for fazer essa live pra vocês poderem ficar preparados e tal. Então, me sigam lá no Twitter. E, basicamente, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Enquanto isso, eu fico aqui fazendo nada com o meu novo amigo. Vamos lá, meu brother. Vou te seguir aqui. E aí, a gente, né? Sai por esse mundão aí. Explorando o planeta. Andando pra caramba. E... E a proteção térmica tá acabando, irmão. Vou voltar pra nave aqui. Nunca mais vou te ver, hein? Você não foi muito amigável comigo, pô. Cheguei e tu me deu pra dentro da nave, pô. Embora é achar outro amigo agora. Fazer o quê? Foi bom te conhecer, irmão. Cadê você? Já sumiu. Rapaz, esse cara não serve pra ser amigo, não. Partiu. Partiu outros horizontes, outros planetas. Um pouquinho. Ahn. Uh. Vamos lá. Um pouquinho. Uh. 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 Um pouquinho.